Oi, oi, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botão vermelho logo abaixo desse vídeo. E hoje vamos colorir a galinha pintadinha da música Upa, Upa, Cavalinho! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí